Música Você é um pé de ponta que solda no interior No interior da mata, coração do meu amor Você é uma manga com os boetes no quintal É manga, nossa espada, guardiando o matadão Com flor de uma estação, botão fechando o sol Se amadurecendo pra se abrir pro meu amor Com flor de uma estação, botão fechando o sol Se amadurecendo pra se abrir pro meu amor Um grande orvalho que o sol não enxugou Você é mata-virgem pela qual ninguém passou É capis ao noturno escuro e desce o protetor De um lago leve e morro Teu oásis, teu amor Com flor de uma estação, botão fechando o sol Se amadurecendo pra se abrir pro meu amor Com flor de uma estação, botão fechando o sol Se amadurecendo pra se abrir pro meu amor Com flor de uma estação, botão fechando o sol Se amadurecendo pra se abrir pro meu amor Com flor de uma estação, botão fechando o sol Com flor de uma estação, botão fechando o sol